É direto da fábrica, o sofá dos seus sonhos, na medida, na cor, no tecido que você quiser, é aqui na Original Interiores. E com o precinho, Camila, desse tamaninho, sem intermediários aqui na Original. Como esse, por exemplo. Olha aí, o sofá Ariel, 2,30m, 18 parcelas de 1,53m ou 2,503m à vista, tá? Direto de quem fabrica. Demais, muito confortável. Luna, 2,50m, 18 parcelas de 1,77m ou 2,882m à vista. É oportunidade, tem mais. E também tem o Júpiter, 18 parcelas de 1,74m ou 2,842m, na medida de 2,30m, tá bom, gente? Vem encomendar seu sofá. Aqui a entrega é super rápida também, porque tem sofás aqui, a pronta entrega e na liquidação que tá fazendo o maior sucesso. Com até 50% de desconto. Venha conferir aqui na rua Antonina, número 102, Santa Terezinha, Santa André. Nosso WhatsApp é 982336321, Instagram, Original, Underline Sofás. Vem decorar sua casa, aqui tem tudo pra você decorar. sofás direto da fábrica. Tem mesa, tem cadeira, tem poltrona. Tudo que você precisa pra sua casa ficar linda. Agora é pro final do ano. Então vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.